Bora ver como é que eu fiz esse ponte do Slackline aqui. Fala galera, eu sou o Chico Amorim e hoje eu vou explicar como eu fiz esse ponte passo a passo. É bem simples, na verdade, eu usei as madeiras que eu encontrei, tô com companhia aqui hoje. Eu usei as madeiras que eu encontrei na praia, então vocês vão ter que se adaptar um pouco com o que vocês tiverem aí. Talvez vocês tenham que procurar algumas coisas que eu tinha e vocês não têm. Então pra começar eu escolhi um lugar que não atrapalhasse a passagem de ninguém, que ficasse num ponto acessível pra gente praticar o Slack e ao mesmo tempo também não incomodasse ninguém na praia. Porque a gente quer estar praticando o Slack e a gente quer estar fazendo isso de uma forma tranquila, então a gente não quer também incomodar as outras pessoas. Escolhendo o lugar, agora é hora de pensar na distância que você quer fazer esse ponte. Eu escolhi uma distância curta pra que fique interessante pra quem tá começando no Slackline. Pensado na distância, agora é só cavar, cavar bem fundo. Então você vai querer a ajuda de alguns amigos, porque fazer sozinho dá muito trabalho. Eu começo fazendo um quadrado no chão, imaginando o tamanho do buraco que eu quero cavar. Porque se você cavar o buraco só do tamanho do tronco que você vai enterrar, não vai ser o suficiente, vai ser difícil de cavar esse buraco. E só o tronco na areia é bem difícil ele aguentar. Geralmente a gente tem que fazer uma fundação pra que ele fique firme. Então eu deixei já separadas as madeiras ali no lado, as madeiras que iam segurar o Slackline e as madeiras que ficariam lá no fundo fazendo o suporte. Cavei o buraco bem fundo. Eu cavei o máximo que eu conseguir. O ideal é sempre que você tentar pensar o tamanho do seu tronco. Cava metade dele pra baixo. Você tem uma madeira de 3 metros, você cava 1 metro e meio pra ficar 1 metro e meio pra fora. Nem sempre você vai conseguir cavar fundo o suficiente pra que você enterre metade da sua madeira. Então você vai ter que fazer uma base bem sólida lá no fundo pra que a madeira não cede. Então ali eu consegui cavar em torno de 1 metro e meio, mas ficou cerca de uns 2 metros pra fora da areia, um pouco mais até. Então eu tive que usar bastante apoio das madeiras, dos troncos que eu encontrei na praia pra deixar isso bem firme. Feito o buraco, eu coloquei as madeiras lá no fundo e fui começando a colocar areia e aí, muito importante, eu sempre coloco areia e coloco água junto pra deixar mais firme, deixar bem forte. Aí finalizando, é só você testar o seu ponte. Tem gente que gosta de esperar um pouco, dar uma chuva, alguma coisa assim, mas eu gosto de já testar na hora pra ver se vai ficar firme, se vai aguentar. E aconteceu muitas vezes de eu fazer um ponte e não ficar bom e eu ter que refazer tudo, desenterrar. Então se você tiver alguém que entenda de fundação, chama essa pessoa pra te ajudar, pra pensar em como vai ser a melhor maneira de deixar o fundo bem firme pra que aguente o seu slackline. Se você puder escolher as suas madeiras, eu recomendo uma torre de eucalipto de 30cm de diâmetro, tratada, pra aguentar no tempo. Eu geralmente sempre aproveito o que eu acho no mar, sempre quando dá umas chuvas, o mar traz bastante madeira na praia, eu acabo reaproveitando o que eu já encontro lá mesmo. Esse foi o vídeo de hoje, explicar um pouquinho como que eu fiz esse ponte específico aqui na Praia Brava, em Itajaí, onde eu moro. Se ficou alguma dúvida, fala aqui pra mim nos comentários, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!